Música Representando o Paquistão Ahmed Wolverine Moustaba É, o Wolverine tá chegando aí, Ahmed Moustaba Direto do Paquistão 1,81m, o Wolverine Um dos nomes de maior brilho Uma das maiores estrelas das artes marciais do Paquistão Que é um país que tem uma história, inclusive, de conflitos Dessa região vizinho à Índia É um confronto que mexe com rivalidades históricas entre os dois países também Desde que começou em 2013 como profissional Quase não perdeu na vida Impressionante Estudante na Universidade do Paquistão Estudava TI, rapaz Tecnologia da Informação Conseguiu conciliar a vida de estudante com a vida de profissional E depois de formado passou a treinar em tempo integral E foi alimentando esse sonho, né? Aprendendo os valores da luta, respeito, a honra, o espírito competitivo Vem aí, o seu oponente É, o Raul perguntou Você não acertou, Raul Raju O destruidor de Kerala Kerala é uma província da Índia, é o sul do país Quase as margens, as margens do Oceano Índico De onde ele veio, né? Ele que foi pra Singapura em 2011 pra estudar Começou treinando Kung Fu chinês até os 14 anos Depois Já em Singapura, né? Começou a treinar numa academia grande E começou a competir Em esportes diferentes dentro do mundo da luta E em torneios amadores Mas querendo, claro Se tornar um profissional Conseguiu em 2016 Com uma vitória por finalização E depois não olhou mais pra trás Impressionante o seu cartel também Nos campeonatos locais em Singapura E assinou com o One Championship Tendo, como ele mesmo disse A oportunidade da vida dele, né? De tentar marcar o seu nome Num aspecto mundial One Championship é o torneio mundial Raul Raju É o nome da fera Gostei da trilha sonora, hein? Comparativo na tela entre os dois Idade parecida, altura também O paquistanês é mais da pancada É mais do chão indiano Partiu o combate na RedeTV Mais alto é o indiano Raul Raju Vem de derrota para Mirkan Na sua última passagem No One Championship Desde 2018 na organização Desde então, quatro derrotas E duas vitórias Cuidado com o Wolverine aí Vai pra dentro o indiano O Gustava fica ali só observando Procura encontrar essa distância Não é tão fácil, né? Tem mais envergadura Tem muito mais perna, né? O Raju O paquistanês O paquistanês, perdão Meio lento, né? O Gustava Que vem também de uma derrota Contra Majin Diawen Opa! Que pancada espetacular! Fim De luta! 56 segundos Para o Wolverine Apagar o indiano Veja outra vez Olha o peso dessa mão direita No disjuntor Desligou Apagou Imediatamente o indiano Brutal, brutal, brutal Que nocaute espetacular Não deu pra suar Fala, Dom Lau! Ladies and gentlemen Your referee has called a stop to this contest For your winner By way of Nocaute Ahmed Mustaba Vence o Wolverine Ahmed Mustaba